Hoje eu trago pra vocês um FTS que é bem parecido com o Dream League Soccer, é isso mesmo, um FTS parecido com o DLS. Estou falando aqui das ligas desse FTS, olha só como estão as ligas desse jogo. É bem parecido com a do DLS que não tem liga nacional, é apenas um misturão. Sem mais delongas, bora lá conferir essa versão agora mesmo. Estamos aqui no jogo e bora lá conferir essa versão desse FTS, mas antes deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra fortalecer, ok? Bom, já estamos aqui na liga do jogo, nas ligas, e podemos começar em qualquer divisão que a gente quiser, bem diferente do DLS, que a gente precisa começar na última divisão. Aqui a gente também pode escolher um time já licenciado e um time completo, um time completo com jogadores completos, sem aquele tanto de jogadores que a gente não conhece do DLS. E podemos personalizar tudo aqui no nosso menu, estádio, elenco e muito mais. As estatísticas a gente pode analisar nos próximos jogos e também podemos ver as nossas competições de copas, né? Tem a Copa Desafio Global e também tem a Copa Ultra Elite, né? Dá like! Essa era da like, por favor. Podemos também invertir na equipe. Isso mesmo, podemos invertir pra estar contratando. E você pode usar esse investimento como qualquer pensamento. Exemplo, vamos supor que o futebol mudou, né? Que hoje é tudo junto e misturado. E vocês podem fazer qualquer contratação que não vai ficar irrealista, né? Exemplo, hoje em dia se o Neymar fosse pro Flamengo, Neymar não, né? Vou citar um jogador, mas o Mbappé, ele fosse pro Flamengo, ia ficar um pouco irrealista, né? Na vida real, a gente ia, ué, como assim? E aqui no jogo não, aqui no jogo não ia ficar irrealista, porque é um junto e misturado. Não existe classe social aqui nesse FTS, então não vai ficar bugado o seu modo carreira. E ainda também temos aqui os multiplacares, é isso mesmo. Os multiplacares vocês poderão estar ativando qualquer um desses quatro aqui, né? É bem diferente, né? É um placar diferente, não é um placar de liga nem de copa tradicional. É um placar novo que o criador criou e fez pra você estar escolhendo pra você jogar qualquer competição, ok? A parte gráfica do jogo dispensa comentários. Olha que gráfico bonito, velho, lindo demais e vale muito a pena você jogar. Então é isso, esse vídeo aqui foi pra falar mais sobre o modo carreira, assim, como é que funciona, etc, etc, etc. Eu já postei uma gameplay completa desse jogo e é por essa gameplay que eu vou deixar o download pra vocês, tá? Pra vocês verem elenco, narração e muito mais. Enfim, qualquer dúvida, comentem, deixem o like, se inscrevam, tamo junto e é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.